Música Esta é a primeira imagem dos detritos causados pela detonação de um explosivo lançado pela sonda Hayabusa 2, na superfície do asteroide Ryugu. A imagem foi capturada pela DECAM-3. Espera-se que o projétil tenha criado uma cratera de 2 metros de largura, o que deve ser observado em breve. A JASHA, agência espacial japonesa, está aguardando que os destroços se acomodem para que a DECAM-3 confirme visualmente o local do impacto. A Hayabusa 2 irá esperar duas semanas antes de descer e recolher a sua amostra final. A sonda espacial já coletou duas amostras em fevereiro, usando pequenas balas para criar nuvens de poeira de material da superfície de Ryugu. Quando retornar à Terra, em dezembro de 2020, as amostras serão lançadas na atmosfera e deverão aterrissar em algum lugar na Austrália. A espaçonave terá viajado mais de 5 bilhões de quilômetros. E pode não ser o fim da missão da Hayabusa. Caso haja combustível suficiente, a nave deve visitar outro asteroide próximo à Terra. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.